Tens que voltar Voltar ao amar a primeiro Quando o amor está estando sempre Como um vento que sopra verde soprando Como uma onda que navega branca navegando Como uma asa que bate batendo mais Tu tens que voltar Tu tens que voltar Voltar ao amor amado Quando ele evapora egoísmo e parte num ciúme E crencha num orgulho irado Como numa confiança desconfiada Como numa palavra dita gratuita e ficada Como num querer cegado, estratificado Tu tens que voltar Tu tens que voltar Voltar ao amar amante Libertado e credenciado pelo acreditar Pelo acordar do mel das torradas Por entrar num sexo perfeito que acorda Um sonado Num prazer nunca antes alvorado E leve, traz um novo dinheiro Um dia nunca antes acordado Tu tens que voltar Tu tens que voltar Voltar por um sol queimado Por uma lua apagada Pela madrugada pura que dura A mais dura e põe toda a santa saudade Mais a amiga tristeza a dormir um bocado Tu tens que voltar Voltar aos fundos Apagar nós mal atados Como num tudo atafilhado Da podridão Como numa falsa paixão Desafinados Como numa canção Fingida Mão na mão Apertos da alma Coração Corações que assassinam Corações Apodrecem poemas Como ratazenas frescas E devotas assaimadas Pelas águas rainhas Tu tens que voltar Tu tens que voltar Tu tens que voltar 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 ao amor aprendedor Sem sentir dar o dar Sem sentir-se partir Sem sentir culpas E menores desculpas Sem sentir que sentes A pena sentir amar Como num bar Que não leva a marmão Como numa tempestade Que não leva à corrente Como numa chuva Que não leva às tuas lágrimas Tu tens que voltar Ao saber Aprender a amar Pelo riso Sorriso Pela carinhosa festa A dançar Para que juntos Tu eu Voltem nessas lágrimas Gargalhada Feliz Felizes por voltar A aprender A reaprender Cicatrizar Das portas pretas Voltar aos braços Abraços Vespidos da cruz Dar volta Ao estado De voltar A amar E aí E aí E aí E aí E aí